Aí, tira a mão dela. Eu tô tentando tirar a mão. Tá fazendo o quê, cara? Meu olho, eu vou ficar com cheiro de cerveja. Ah, desculpa. Eu juro que foi sem querer. Eu não vi. Ai, meu Deus. Aí, tira a mão dela. Eu tô tentando tirar a mão. Tá fazendo o quê, cara? Tá tudo bem? Ah, fui mal. Tá brincando comigo, é? Aí. Moço, desculpa. Tudo bem com você? Não, cara, não. É o skate, não. Por favor, não. Não, cara, não. Fui mal. Fui mal. Fui mal. Gente, desculpa mesmo. Próxima estação, Coney Island. Estação final, Coney Island. É uma mosca, Peter. É uma mosca, Peter. Desculpa por terem ficado acordados. Isso não se faz. Sou irresponsável. Que fome. Bolo de carne. Ele bebeu? Só que... Eu acho que não. É o seu bolo de carne. É o melhor bolo de carne do mundo. Tem alguma coisa muito errada. Ninguém gosta do seu bolo de carne. Peguei. Ele pegou um macarrão com queijo congelado. Eu percebi. Por que não me disse que não gosta do meu bolo de carne? Podia ter me falado isso há 37 anos. Quantos bolos de carne eu fiz pra você? Eu sei. Eu... Eu sei. Eu... Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu vou. Eu sou.